que cheiro forte né cara muito muito forte o duro que não tem como olha só como que é fechado caraca galera beleza é o seguinte nós temos aqui hoje aqui numa capela tá essa capela aqui antigamente tinha do lado dela tinha uma casa e até onde sabe a gente sabe da história aí que nessa casa morava uma benzedeira e ela fazia muitos benzimentos aí com os pessoal que vinha aqui sabe e tirava aí muitos pessoal vinha meio carregado aí ela fazia os benzimentos para tirar os espíritos ruim do corpo do povo aí e essa capela aí acabou ficando assombrada essa capelinha aí o pessoal escuta aí muito barulho nessa capela tem muito muito vultos né a gente é a gente deduz aí que pode ser por esses esses espíritos que essa senhora tirava do do corpo das pessoas aí ela é muita gente fazer os benzimentos aí e ela acabou falecendo né há muito tempo atrás e hoje está aqui nessa capela vamos fazer uma investigação aí vamos ver porque tem muito barulho nessa capela uma capelinha muito velha muito antiga e hoje só tá essa capela aqui galera não tem mais nada aqui é só milho e essa capela aqui que o pessoal o dono do do terreno aí não deixou não deixou não deixou ninguém destruir nem deixou ninguém tirar ok a gente vamos aí tá só hoje só tá eu ea luciana aqui andré infelizmente não pôde estar presente mas a gente vimos aí fazer uma investigação o senão vai vir para frente dá um salve para vocês e nós vamos ver que mais consegue ver essa capela em beleza galera não se esqueça chega na voadora esmaga e aí galera beleza hoje eu tô de touca porque eu tô com gripe mas não se preocupa não que não é corona não porque eu tomei a vacina lá e da gripe que eu acho que foi até para dar gripe né porque não é possível e aquela jansen é uma dose única mas bora lá para o vídeo é isso aí vamos lá a gente pede pede licença pega o k2 aqui ó aqui comigo e pede licença para estar entrando no local aí e já ligamos aí o k2 e daqui a chefe dá para vocês ver ali ó é um pedaço da capela a gente pede aí tá é para os espíritos aí estiver presente aí e possa fazer presença aqui no k2 tá eu sou Adriano a luciana e a gente viemos aí tentar uma comunicação com vocês e saber é o porquê que vocês ficam aqui ainda nessa capela se essa senhora que fazia os benzimentos aí ou se de repente algum espírito alguma coisa algum algum que deve ter ficado aí vagando por aqui quando essa senhora fazia os benzimentos aí e tirava aí do corpo das pessoas aí essas coisas pesadas essas coisas ruins aí galera a gente tá meio apreensivo porque é muito mato muito mato a gente e não viemos aqui durante o dia e aí e o fato de ser longe e escutou aí você e a gente tá meio apreensivo porque só tá eu e a luciana hoje e ai você tá frio e tá frio e aí e aí e aí e aí vai com cautela e no seno é um cheiro ruim né Luciana ó e só quando você for falar você fala mais alto Vamos estar chegando ali na frente Depois a gente volta aqui nessa capela Vamos ver se a gente consegue ver Onde que era Onde que ficava a casa da senhora Olha galera, a capelinha está aqui E a gente vai estar chegando Cadu está tranquilo Eu acho que a casa da senhora era por aqui Porque falaram para nós que ficava perto Já pedia a boticaba Pedia a boticaba e ia aqui Então, mas como faz muito tempo que aconteceu isso E outra Tem as pessoas que arrendam a terra também Tem muita plantação de milho aqui Às vezes eles até derrubou Com tudo assim Porque não dê nem para ver Para fazer as plantações de milho, soja Não sei se é que está chegando ali Caraca, velho Vem para cá, vem para cá Olha o K2, olha o K2, olha o K2 Eu já não senti você batendo no meu joelho Olha o K2 estourando aí, ó Eu senti batendo no meu joelho Batendo no seu joelho aí Aqui, ó Te juro, estava aqui, ó Caraca, velho Vai com cautela aí Nossa, cara, que medão Nossa, eu senti tocando no meu joelho Quando consegui Não estava nem prestando atenção no K2 Sério? Olha o K2 aí, ó O K2 estacionando O que é isso? Foi buzina de alguma coisa Ai, que susto Achei que senti Já vamos O K2 estacionando, né? Olha lá O K2 estacionando aí, ó Foi no laranja Chegou a pegar vermelho aqui, cara Então deve ser por aqui A casa dessa senhora Olha aqui, ó As partes de tijolo aqui, ó Era por aqui, ó A casa dela foi desmanchada Ficava por aqui mesmo Ó Meio ruimzinho de andar aqui, né? É Cada pedrona que tem aqui O que é isso? O que? Andando por aqui A caixinha do Spirit Box Está no seu bolso? Tá Ó O que é isso? O que é isso? Mas não tem nada aqui, pô Mas eu escutei Você não escutou? Não 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 escutei, cara Meu Deus Vamos tentar falar aqui mesmo Vamos tentar Como é comunicar O barulho ali, ó Ele está caminhando Eu juro que ele está Fechado ali, ó Ô Eu estou falando Mas não tem nada, pô Não Cadê a caixinha? Está no pente? Tá Vamos Chegar mais perto aqui Caraca, velho Ah, Jesus O que você está falando? Que cheiro forte, né, cara? Muito Hã? Muito fomit O duro que não tem Olha só Como que é fechado Caraca, velho Opa Que bem isso aí, cara? Tem alguém aí? Opa Opa Você é louco, cara Nossa, eu estou filmando Estamos só filmando, hein? Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho O que é isso aí, será, mano? Não tem nada Será que não vai ter que continuar, Luciano? Acho que nós vamos embora, hein, mano? Ah, sinceramente Eu estou muito nervosa Porque assim Senão se não vai dar para nós continuar não, hein, cara? Nossa Não sei o que que é, cara Olha 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 Tá Galera, vamos recuar um pouco aqui Vamos ver se nós volta aí Ainda mais Vamos ver Vem, Luciano Vamos dar uma recuada aqui, cara Barulho muito forte Muito forte demais Ó Vem, 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 vem Vem, Luciano Galera Galera, é o seguinte aí Infelizmente A gente teve que abortar aí o vídeo, cara Porque Não deu para ficar lá não, né, Luciano? Não teve como Não teve Porque Deu a impressão Que parece que tinha alguém correndo ali naquele mato Aham É Tinha alguma coisa muito forte ali Inclusive É O lugar que a gente estava lá De longe dá para ver uns refletores, né, Luciano? É É uma firma que tem, né? A gente saímos de lá do local, viu, gente? A gente, né Corremos aí uns 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 Dois quilômetros ou três quilômetros aí, né, Luciano? Aham E paramos aqui no local aqui No local mais Mais tranquilo aí É Né Daqui já dá para avisar A visitar a cidade lá Estamos um pouco longe Longe, mas dá É Estamos um pouco longe aí ainda Né Mas daqui a pouco a gente já chega Graças a Deus quiser Pensa num local pesado, galera É Olha É Infelizmente A gente pede até desculpa, né, Luciano? Em primeiro lugar Coisa que nunca aconteceu Foi os aparelhos não pegar Não estava querendo pegar Exatamente No entanto Que o Adriano até falou para mim assim Você não quer desistir? Vamos embora Porque Eu acho que não vai dar certo Parece que já tinha uma coisa Já Foi isso mesmo Ainda falei para a Luciana lá Os aparelhos não queriam pegar Eu falei Luciana Meu, estou querendo até ir embora Daí, né, a gente ligamos lá de novo Né E até que conseguiu Pegou o aparelho Conseguiu conectar lá E insistimos fazer o vídeo aí Mas no começo que vocês viram aí Já começou com barulho Bateu no joelho da Luciana Não, não, Luciana? É Foi no vermelho Isso, o K2 pegou no vermelho A Luciana não chegou a ver Mas como eu estava filmando Eu vi Eu nem sabia que tinha batido no joelho dela Aí que ela falou Que tinha batido no joelho dela A gente já escutou os passos Mas não vimos nada Aí foi quando a gente chegou mais para frente Cara, ali foi Ali foi Para ir embora Foi para ir embora Né, a gente pede desculpa aí Mas vamos ver se a gente consegue voltar nesse lugar de novo Né, vamos aí vir mais preparado Vamos vir mais, né Hoje estava eu e a Luciana Infelizmente Até para a nossa segurança mesmo A gente teve que abortar A missão Vamos falar missão Porque o negócio foi pesado Mas a gente vai voltar nesse local aqui Você pode ter certeza A gente vai voltar aí Vamos ver se a gente consegue saber O que que é que estava lá Eu, a gente imagina que era um corpo seco, né Luciana? É, a gente imagina que seja isso É Eu acho que era um corpo seco E ele ia acabar nos atacando ali Porque o corpo seco aí Como o pessoal sabe aí O corpo seco ele vem para cima Ele ataca a gente, tá? Ele chega chibata mesmo Eles são brabo E como ali é um local muito pesado, né A história que a gente conta É uma ali da velha A senhora que fazia Tirava as coisas do corpo do pessoal lá Então ficou muito pesado o local Então tu conhecia como benzedeira, né? Exatamente Benzedeira e o pessoal E a benzedeira que Ela não era só benzedeira de fazer cura Ela tirava as coisas malignas do corpo do povo Chegava lá carregado E ela arrancava do corpo E para onde que ia esses negócios? Ficava tudo ali, né? Ficou tudo ali Impregnado ali E é por isso que esse local é tão pesado Mas é isso aí, gente A gente pede desculpa Mas a gente vamos voltar nesse local aí Com certeza, beleza? E outra coisa O que vocês vão ver lá, né? E no final No final que nem teve final Que a gente teve que parar A gente vai mandar os abraços para as pessoas A gente pede até Um pouco de paciência Porque é muito abraço É muito abraço As pessoas ficam falando para a gente Ai, manda um abraço para mim Vai ser mandado Vocês podem ter certeza E assiste até o final Que vocês vão ver É isso aí Galera Eu vou deixando um abraço Para vocês aqui Gratidão por vocês estarem Nos acompanhando aí Beleza? E mais uma vez Desculpa aí Mas esse vídeo Vai vir para vocês ainda Fica ligado Que vocês não vão perder esse vídeo não Ele vai vir para vocês ainda Se Deus quiser Beleza? Até lá, meus queridos Fica com Deus aí E não se esqueça Chega na voadora Esmaga o like Até uma próxima Luciano, dá um salve aí Meu abraço E um beijo no coração de cada um É isso aí Até lá nos abraços Valeu Salve, galera Beleza? É isso aí, galera Já chegamos aqui na nossa casa Aqui, graças a Deus E eu falo para vocês aí Fala aí, Luciano Foi difícil, hein? Nossa, olha Nunca aconteceu isso É... Sair para gravar Você pegar Pensar que vai chegar Com um vídeo bom E aconteceu O que aconteceu Foi uma coisa assim Não tem nem como explicar Parecia uma pessoa Correndo lá no meio Do mato lá Foi bem tenebroso, hein? Bem sinistro mesmo aí É a primeira vez Que acontece isso com a gente, tá? É... Como a gente é tudo real É tudo... Nós não tem fake Não tem nada Se fosse fake A gente encarava Jogava Pediu o peito para cima E ela ia encarar, beleza? Mas como a gente Chegamos no local É... Né? A gente não Não fomos lá durante o dia Por ser um pouco distante, tá? É... Da nossa casa Então a gente Jamais a gente ia, né? Jamais a gente ia sair Eu com a gripe lascada Jamais a gente ia deixar de... De... Sair de casa É... Perder tempo Gasolina Né? E se arriscar Num local desse aí Para chegar lá E... E... E não conseguir fazer o vídeo, né? Jamais a gente ia fazer Uma por uma Então, que nem eu estava falando Eu com a gripe lascada Saí daqui Para ir para lá Pegar a friagem Por isso até que eu estava de touca, né? Exatamente Ainda falei para o Adriano Eu vou até gravar de touca hoje Porque... Eu acho que essa gripe em mim Deu na ponte Que eu fiz aquele vídeo Lá na... Mulher que grita Ela estava muito frio Mulher que chora Mulher que chora Mulher que chora na ponte É... Mulher que chora Nossa, mas... De lá para cá Deu essa gripe em mim, né? Verdade Mas... Um abraço E um beijo No coração de cada um Gratidão por estar curtindo o vídeo A todos vocês É... Não se esqueça de compartilhar Ativar o sininho Dar aquele joinha lá para a gente E agradecer, gente Olha o carinho A... As mensagens que vocês mandam para a gente Vocês não tem ideia Como que a gente fica feliz Verdade Por isso que a gente marca os abraços aí E manda com o maior carinho mesmo Exatamente Você quer começar? Pode começar Com seus abraços aí Então, meu abraço e um beijo no coração Com bastante carinho Para a Alessandra de Souza De Franca, São Paulo Bom, eu já quero já, né? Agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso canal aí Gratidão mesmo de coração a todos vocês, tá? E hoje eu vou mandar um salve aí para a Rosângela Cunha, tá? Ela aí é da cidade de... Cidade de... Rio Grande, tá? Um abraço para você E o meu abraço e um abraço paraифrocadamente E o meu abraço e um beijo no coração vai para a Roberta Bonetti de Franca, São Paulo Roseli de Ávila, tá? É... De Florianópolis Abraço para você E meu abraço e um beijo no coração vai para a Jany Junqueira de Via Mão, Rio Grande do Sul Um salve aí para José Clemilson, ele é do Rio de Janeiro Abraço, meu querido, gratidão por estar nos acompanhando aí E meu abraço e um beijo no coração vai para Rosana Pascoal De Campos do Jordão, São Paulo Um salve aí para Celina Felizardo, ela é de Promissão, São Paulo Gratidão por você estar também nos acompanhando de coração E o meu abraço e um beijo no coração vai para a Cláudia de Sertanópolis, Paraná É, a Cláudia sempre está mandando mensagem para a gente lá, né? É, sempre Todos os vídeos aí, ela está sempre comparecendo aí nas mensagens aí Gratidão, viu Cláudia? Não só a Cláudia como todos, né? Exato, é, tem bastante É muito gratificante Tem bastante gente aí que a gente já, tem bastante gente aí que a gente até decoramos aqui Porque o pessoal aí, né? Tem bem peso aí, gratidão mesmo É, um salve aí para a Priscila Donato, tá? Ela é de Curitiba e no Paraná E para a Tânia Silva, ela é de Santa Catarina, Brumenau Abraço para todos vocês, gratidão por vocês que estão acompanhando aí Nosso canal aí, Adriano do Sobrenatural E é isso aí E tenha paciência lá com o abraço de vocês, chega Tem até umas pessoas que falam assim Ah, mas mandou meu abraço Gente, é muito abraço que a gente tem que mandar O abraço de vocês vem, tá? Pode ficar tranquilo aí que vem Já está tudo marcadinho Às vezes demora um pouquinho, mas ele chega E esse vídeo, tá gente? A gente não conseguimos finalizar ele aí Se Deus quiser, ele vai vir também para o ar aí A gente vamos voltar lá A gente vamos voltar nesse local aí Vamos ver Provavelmente Deve ser o Corpo Seco, né? Por... Isso, por isso que o Corpo Seco gosta muito de aparecer em lua cheia E hoje a gente esqueceu de mostrar Mas a lua cheia, tá? E acho que é por isso Na verdade nós ia até tirar uma foto, né? É Mas nem isso nós conseguimos Vocês não tem ideia como que foi difícil A gente... Porque no final a gente deixa tudo para o final A gente tira uma foto do local Para estar colocando a imagem nos vídeos depois Mas que não teve nem jeito A gente saímos lá Já fomos recolhendo de costas, né? A gente veio afastando assim com a câmera ligada já Porque nem deu mais costas para o local ali E entramos no carro e saímos loucos já Porque o negócio foi pesado E parece que é uma coisa, né? Porque assim que a gente chegou lá O aparelho não queria pegar Os aparelhos não pegavam Isso foi coisa que nunca aconteceu Aí o Adriano até falou assim Ah, vamos desistir, vamos embora Eu falei, ah, não Agora que já estamos aqui Vamos fazer sim Aí foi na onde? É, nós perdemos Nada, nada Nós perdemos ali uns 10 minutos ali, né? Uns 10 minutos ali Tentando ligar os aparelhos E não ligava Eu tentava ligar um E não dava jeito Eu tentava ligar o outro Não ia de jeito nenhum Verdade Aí o Adriano falou, ah, não Vamos embora Eu falei, não Vamos arriscar mais um pouquinho Para ver se o que vai dar No fim das contas Não deu certo mesmo Parece que não era para não fazer, né? É, mas é um local muito pesado, né? O local é muito pesado mesmo Ali é tenebroso Bom, mas fica aí, né? A gente não podia deixar de Por menos colocar esse pedaço Para vocês verem É um vídeo curto Mas a gente tinha que compartilhar isso daí, né? É Para vocês verem o que nós passamos A gente não ia jogar fora, não Apesar de ser curto Mas para vocês ficarem na espera Porque esse vídeo vai ter que vir para o ar aí Ele inteiro, né? A gente vai voltar lá Eu, Luciana, André E o André junto Já dá uma força melhor para a gente E a gente vai voltar lá Para ver se a gente consegue fazer Né? Viu? O que que tem lá Naquele local lá Que é tão pesado Desse jeito aí Tenebroso Não é não? É verdade Bom, galera Fica aí Mais um vídeo aí Do nosso canal aí E gratidão Para vocês Estarem nos acompanhando aí Beleza? Até o próximo vídeo Se é assim Deus permitir Gratidão E até lá E a voadora Não se esqueça Chega na voadora Esmaga o like Valeu Um abraço E um beijo no coração de cada um É isso aí Até mais Tchau Tchau